Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem também. Bem-vindos a mais um vídeo. Gente, hoje é domingo e eu estou indo lá no hospital ver meu irmão. A minha mãe ia, porém deu um piriri nela e ela não vai poder ir. Então eu vou sozinha, entendeu? Eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês o meu lookzinho, gente, ó. O de sapatinho, um vestidinho. Nossa, quanto tempo que eu não boto esse vestido? Resolvi botar hoje. E tamo indo lá. Vambora. Gente, resolvi trocar. Tirei aquele sapatinho que tava me machucando e botei esses teninhos, ó. Ó, ele tem uns brilhinhos, ó. É mais confortável pra mim. Então, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto